Eu te conheci depois que a gente lavou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, no bático dela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não, essa internet virou arma na sua mão Agora eu tô aqui, num bático dela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela? Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz E matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Faz o vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão